Fala galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo de CSGO React. Mano, vocês estão vendo que já tá rolando aqui os clipes? E o porquê que tá rolando os clipes, galera? Essa aqui foi a final da DreamHack Open January, janeiro de 2021. A Pain tava jogando, tá no NA, no NA que tá sem Evil Genesis, tá sem Liquid, tá sem Fúria, tá sem ninguém praticamente, né? Só tem a Pain e uns times cotocos lá no território. Então, a Pain chegou na final e acabou ganhando a MD5, tinha um mapa de vantagem. Esse aí foi o segundo mapa, ou melhor, o primeiro da série e depois ainda fechou no 3x0, tá? Uma coisa que eu quero comentar com vocês, galera, o Piguzera e o Safe tão jogando demais, mano. Eles são estrelas, na moral. Eu tô muito ansioso pra ver o futuro desse time aqui, porque eu acho que esses dois players, eles podem desequilibrar muito diversas partidas. E a gente vai ver isso nos próximos meses também, com a volta dos times. E agora sim, galera, vamos continuando aqui nessa final que tivemos na DreamHack. Se vocês puderem já deixar um gostei aí no vídeo e compartilhar, mano, eu agradeço demais. Olha o Safe aí que eu tava comentando. É, cara. Comentei com vocês, mano. O cara é insano. E agora então, passando aqui pra parte europeia da DreamHack Open, guys. Temos Big contra Spirit na primeira semifinal. Eu trouxe só os playoffs, porque é um campeonato menor, né? Então eu não vou trazer vídeo de todo campeonato. Da mesma forma que o americano eu só trouxe da final. Vamos ver aqui o Patsy. Jogou muito, cara. Porque com 9 de vida, você tem que tomar risco. O cara fez demais isso. Muito bom, cara. Muito bom. Jogando bem com a granada, tá safe. Vai pegar de lado ainda, quer ver? Forte, gente. Forte. Eu falo pra vocês, mano. Tem um pessoal aí que é bolado. Vamos passando aqui. Olha o Dexter aí. Esse cara tá jogando muito. O Dexter de novo. É um talento, cara. Jogador novo. O que que tá acontecendo, véi? O que que tá acontecendo com o tal do Dexter? Continuamos agora no terceiro mapa. Ui! É, esse time da Spirit tá perigoso, mano. Tá perigoso. Caraca! Que jogada, mano. Que jogada, gente. Falar pra vocês. Passando pra outra semifinal agora, guys. Vamos lá no nosso resumão aqui, hein. Estico! Tem muito clipe, galera. Então, ó. Se acalmem, tem muito clipe. Essezinho rápido, essezinho tranquilo do Estico, né? Não tem tanto segredo assim. O cara no Echo. Mas aí tem o Estico de novo. De novo no Echo? Vai brincar que vai fazer outro Ace. Meu Deus, mano. Nossa, tá de zoeira que ele vai fazer outro Ace, véi. Nossa! Meu Deus! Vai ser outro Ace do Estico, véi. Nossa, o Estico não faz isso, cara. Espinadeira do Estico. Ah, ele vai morrer pro zero, eu acho. É, fechou. Caraca! Olha aí, gente. Último mapa. Eita, Hobbit. Nossa, jogou bem demais. Essa posição, galera, em cima do vagão, ela é muito boa. Muito boa mesmo. Eu trago ela nos vídeos de dicas que eu trouxe já aqui no canal. De como jogar na B da Train, Pixel Free Kill. Fiquem ligados. Vamos lá, 1x3. Estico de novo! O que é isso, cara? O que o Mir tá fazendo, mano? O que o Mir tá fazendo, mano? Isso aí já é na final, tá, galera? Mano, não dá, velho. Não dá, velho. O que o Mir tá fazendo? Estico de novo. Não é possível, velho. O cara é a estrela do react de hoje, mano. Mano. O que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo, mano? Caraca! Final ainda. Não estico de novo, não, cara? Como assim, velho? Como assim? Não é possível, velho. Não, e tipo, aqui já tava no terceiro mapa, a FPX já tava perdendo o terceiro mapa, perdeu de 16x8, perderam de 3x0 a série inteira. E o cara ganhou um monte de clutch no meio do caminho, velho. Isso é muito bizarro, gente. Muito bizarro. E aí, agora sim, galera. Olha só. Estamos passando pra CS Summit, que foi o campeonato principal que rolou aí na última semana, é o objetivo da série, né? Então, eu trouxe as Dreamhacks ali, que são campeonatos bem pequenininhos. Até nem trouxe vídeo falando delas por... Não tem pra quê, galera. Muito pequeno mesmo. Não tinha nenhum time tão significante assim. Agora, olha só. Olha o Frozen, mano. Caraca! Num 3x5. Contra a Phase, né? A Phase tá mal demais, mano. Nossa. Mas agora que entrou o Twists no lugar do Kierbe, pode ser que melhore. A gente vai ter que ver. Mano, o Frozen acabou com todo mundo. Será que ele pega o Ace? Eu acho que ele vai pegar o Ace, gente. Ele tá dando a volta. Cara, que Ace bonito, mano. Pra mim, o melhor lance até agora. Do Frozen, esse Ace contra a Phase. Vamos passando. Cara, o áudio tá ruim mesmo. É da transmissão, tá, galera? Não é meu, não. Deixa eu até baixar aqui, que tá insuportável. Essa transmissão secundária da CS Summit foi ridícula, mano. Foi ridícula. E, na verdade, até a principal foi ridícula, cara. Esse tempo de pandemia é complicado. SHZ. Metendo bala, hein? 3 kills. O ruim é ver essa parada aqui sem som, né? Mas é o que a gente tem, galera. Bom clutch. Guys, esse jogo aqui foi triste. Até algo pra mim mencionar. Essa aqui foi a estreia da MBR na CS Summit. Vocês podem ver que o placar aqui tá 12x5 pra MBR, né? Aqui já tá no segundo mapa. Vocês vão ver que a herói que tem uma estrelinha aqui. Sabe por quê? Porque eles ganharam, mano. Eles ganharam, velho. Não dá, mano. Não dá. Como é que ganha? Como é que a MBR deixa virar um jogo, assim, de 12x5? 13x5, acho que tava. Não dá, gente. E perdeu 16x14 a overpass. Aí foi pra vertigo, né? Pessoal, melhorou o som, pelo menos. 1x4. Tiro bom, mano. Cara, aqui... É um clipe meio esquisito, mas é... É essa parada aqui, tá? Caraca, o Tess tá chegando muito, mano. Quase que ele ganhou, mano. Foi muito, muito, muito close. Fúria contra a Cloud9. Agora voltando pra transmissão principal, graças a Deus. Olha o Yuri aí. Caraca. Yuri é muito bom, velho. Melhor jogador da Fúria disparado, velho. Esse aqui é o terceiro mapa, né, guys? Tem que mencionar também. Fase de grupos. Padrãozinho. Quando o cara sabe jogar, ele sabe, né? Tipo, ele tá dando o clear, galera. Nas posições, o cara poderia estar... Parte por parte, né? Agora ele parte pra dentro do Bomb. O CS padrão, mano. O cara joga muito. Na moral. Sem palavras. Vamos passar aqui. Fnatic contra OG ainda nos grupos. Os grupos vão longe, tá, pessoal? Tem bastante partida. Caraca. Estreia do Jackinho, hein? Jackinho estreando na Fnatic no lugar do Flusha. E a Fnatic chegou na final. Ui! Ô, Jackinho. Jackinho, Jackinho. Ele precisa de algo grande. E esse CZ no Mantu. Oh, ele vai acontecer de novo. É só ele e a Issa que deixamos aqui. Um 2x4 no blink do anjo. Caraca. O que é isso? Mano, esse é... Se eu não me engano, esse clipe aqui é do Issa. Um contra quatro. Nossa. Ele fez isso interessante. Liga o seu nome, procura o Ace. Oh, meu Deus! Ele, na verdade, pode fazer isso. É só o Jackinho que deixou baixo no HP. Mas baixo no tempo é o Issa. E esse é o grande problema. Ele está escondendo atrás da pílula. E o Issa ganha o seu nome. Mas não o round. É uma verdadeira boa. Que dó, mano. Que dó. Porque foi um baita round dele. Herói contra a Mousesports. Partida dos ganhadores. Do grupo C, se eu não me engano. Olha o Frozen, mano. Caraca, velho. Já era. Não dá mais tempo. Ganhou um contra quatro. Simples assim, mano. Simples assim. A Mouse que pareceu um pouco renovada. Com a entrada do Acorn no lugar do... De quem que ele entrou mesmo? Do Chris Jay? Do Chris Jay que está jogando na FPX ali do campeonato passado, inclusive. E... Só que o Kerrigan vai vazar de qualquer forma, mano. O Kerrigan vai para a phase. E tipo, eles jogaram bem, cara. Complicado, né? Você acabar decidindo ainda o que você faz. Mas beleza. Passando aqui para o segundo mapa. Mousesports 12x2. E vamos ver se rola algum clutch. Pelo visto vai rolar algum clutch. E eles viraram a trem também, né? Tavam perdendo no clipe passado. Tava mais difícil tentando fazer um pouco de fogo. Mas não vai acontecer. Que isso, cara? Ok. Nobre o que eu acho. Tentativa boa. Tentativa boa. Vou dizer para vocês. Passando Virtus.pro contra a Fúria. Partido dos ganhadores também do grupo da Fúria. E a Fúria perdeu. Isso é o que eu quero dizer. Sim. Eu queria dizer... Eu quero 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 dizer... Caraca, mano. Cagou. Cagou porque ele estava caindo do degrau, mano. Mano, ele cagou, velho. Ele deu o tiro caindo do degrau. Sortudo do caramba. E o pior que adiantou, porque, né? Olha o Jamie, mano. Jamie time. Tem isso, cara. O que está acontecendo? O que está acontecendo, velho? O que está acontecendo, velho? Isso é risco. Oh, meu Deus! Oh, não! Não o 1x5. Mano, o que está acontecendo, velho? Há, há, há. Oh, não! O que está acontecendo, velho? Ele ainda está vivo? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Mano, o Jamie foi MVP do campeonato, tá, guys? Quem sabe foi por isso. O Golden ganhou o gol. Oh, não. Ele ganhou o 1x5. O que está acontecendo? Ok, ok. O que está acontecendo? Oh, não! Oh, meu Deus! Eu não gosto. Eu não gosto. Oh, meu Deus! Olha, não é mesmo perto. Gente, quase que ele ganhou um round, que ele estava tentando salvar a arma e jogando as armas fora. O que? Isso não é normal, cara. Isso não é normal, não. Isso é preocupante. Mesmo sem o golpe, nós apenas assistimos o completo bashing no overpass. O 3x3 retake aqui para o Cole, eles estão dando um pouco de chance de entrar em frente. Mas o Yugi ainda está jogando no lugar do Poison. Isso pode ter a ver com isso, né? Não, não é possível. Como é que ele vai matar o cara na direita dele? Não, não, calma lá. Ela está, de forma como, ainda está indo. Oh, ele não vai passar. Agora ele vai, um outro lado ao lado do lado. Rush está indo para o Ace com o Scout. E eles estão na bomba, eles estão colocando, eles estão na defusa. Hebe vai pegar eles agora, ou não vai perder a chance. E Rush vai ace com o Scout. Mano, o Rush fez um Ace com o Scout, velho. O que está acontecendo, mano? Nossa, que bala. Que bala, gente. Na moral, mano. É, jogou muito, jogou muito. A gente perdeu as kills na câmera dele, mas, obviamente, ele deve ter jogado muito. Mi BR contra a FaZe, um jogo apertado, um jogo bom. E aí a Mi BR mostrou que realmente pode competir na Europa, tá? Tanto com a Heroic também, eles foram bem contra a Heroic. Olaf 2015, sim, hein? Foi forte, hein? Foi forte. Jogou muito, cara. Olaf jogou muito. E a Mi BR acabou ganhando, galera. Na Mirage, depois de o jogo ficar 1x1, eles acabaram ganhando nessa Mirage, que teve dois Ace bonitos. E a gente vai ver. O Ciello vai fazer o primeiro. O que que tá pegando, mano? É, 4K do Ciello, mano. E vai fechar o Ace, eu tenho certeza. Eu lembro disso. Forte, forte, forte. E aqui foi o do IEL, mano. Nossa, olha o Olaf, velho. O Olaf jogou muito, cara, mas não foi suficiente, viu? 2x5, galera. O IEL tá com 16 de vida. 16 de vida. Quem sabe ele vai ser o clipe mais bonito. Ui. Ui. Caraca. Mano. Foi muito rápido isso, velho. E aí, cara. Mano. Que clipe. Que clipe. Que clipe, galera. É o mais bonito até agora disparado. E é bom que ele tá jogando bem desse jeito, tá ligado? Uma coisa aí boa também, gente. Vamos nessa. Valdemar contra Dignitas. Dignitas, galera. Tá com esse jogador aqui, ó. O Harry, que jogou muito em várias partidas. Uma surpresa. Eu não esperava Dignitas ir tão bem. Mudou até o logo, mas agora ficou vermelho. Antes era amarelo, Dignitas, né? Amarelo e preto. Agora é vermelho e preto. Gostei, gostei. Cadê o Valdemar? Valdemar! Nossa! Coitado do Valdemar, gente. O tiro não tava pegando. Cês viram, né? Ele ping, 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 ping. O cara parado, defusando. Não pegou o tiro, cara. Ah, coitado do Valdemar. Coitado. Vamos nessa. MBR contra Heróiq. Segunda partida entre os times. Esse aí, se eu não me engano, já é... É o primeiro mapa ainda. Nossa, eu posso estar enganado. Caraca, Cielo. Que isso, cara? Caraca! Jogadaço do Cielo, gente. E aí a gente passa pro... Nip contra Dignitas. Se eu não me engano, aí a gente já tá no Last Chance, tá? O Last Chance, o que que seria? Era uma repescagem. O pessoal ficou em terceiro e quarto lugar dos grupos ali e conseguiu fazer uma repescagenzinha pra tentar ir pros playoffs. E aí começou. Brinca com o Nock, mano. E essa partida foi super equilibrada, mano. Super equilibrada. De novo. O pessoal vai pra esse lugar aí como se fosse um safe spot, né, mano? Então vai morrendo. Vai todo mundo caindo. Vamos lá. Cloud9 contra o MBR realmente já é o Last Chance, a repescagem. O Messi fez uma jogadaça, mano. Eu quero notar essa jogada aqui porque ele vai fazer agora, ó. É muito difícil fazer isso aí que ele fez. Muito difícil. Principalmente com jogadores tão bons do lado inimigo. Jogou demais, cara. Jogou demais, mano. Passando aqui. Primeira partida dos playoffs. Mouse Sports contra a Fúria. A Fúria foi detonada. Vamos ver alguns lancezinhos, gente. Coisa rápida agora até o final, tá? Olha o Vini, cara. 2x4, mano. Brinca. Eu ia dizer, talvez, potenciais, rotatarem, mas eles ainda optam para ir para o B-bomb site. O que eles têm que fazer é matar o Vini. É tudo que eles têm que fazer. Sempre podem ter um grande contato nisso. Nossa! Forte, forte. Jogou demais o Vini. Jogou demais. Crazy mesmo. Ai! Caraca, que bala! Vai lá, Plops. Eita! Eu acho que essa partida aí foi quartos de final ainda. Playoffs, né? Nossa, mano! Nossa, mano! Da hora, da hora, aliou todo mundo. Segundo mapa. Vamos ver a Augie trabalhando. forte, forte. Forte. Caceta! Boa! Boa! Jogaram bem junto no final ali. Mas a Augie aí, ó. A Augie está voltando para o meta, galera. A Augie está voltando para o meta, que tem muita gente utilizando. Viram que ela continua boa, ela não sofreu buff nenhum nas últimas semanas, nos últimos meses. É porque o pessoal realmente está reparando. O que é isso, Carry Gun? A Augie está voltando. Talvez seja uma chance, depois de tudo, mas a Augie está voltando para a sua morte. E ele está voltando para o Capitão. O Capitão está insano. Ele jogou muito bem esse campeonato. Caracoles. Ah, que pena, velho. Que pena, mano. Ele esperava. Cara, ele estava crente que o Buster tinha passado para o outro lado, já, para o óleo. Ele estava... Mano, dava para ver, velho. Então, mesmo que ele não parecia muito para o Fnatic para trabalhar. Vamos ver aqui. Fnatic contra o Herói que eu acho que essa partida aqui daí sim foi na semifinal. Eu acho. Mas, enfim, é playoffs, né, pessoal? Playoffs. Ai... J.W. Está ativo, menino. Agora o J.W. Ele tem uma chance, ele tem alguma posição para trabalhar com. Enquanto para um flashbang aqui. Ele sabe que eles estão se acelerando na sua posição. Outra ótima conexão. Nós falamos sobre isso. J.W. ele vai levantar as espécies do Fnatic com um novo e o J.W. J.Kinyu está obviamente em a posição de retake e ele vê esse spawn aqui. O bruxo está acontecendo. Está começando. O que você está esperando? Mas o J.W. é tão príncipe. Nossa, só uma moto aqui. Nervosa. Agora, de repente, você vira esse switch e o J.W. está rápido na flanque aqui agora. Heroic em um ruim e o J.W. Ainda tem uma recuperação. Isso é uma ótima resposta. Mas o J.W. um contra dois para fechar? Eu acho, hein? Ui! E ficou sem bala ainda. GG, gente. GG. E aí sim, a grande final. Fnatic contra a Virtus Pro. Não. O J.W. vai ganhar isso aí, cara. Não creio nisso. Sabe por que eu não acredito, mano? Porque o J.W. vacilou. Ele errou um tiro do J.W. de costa. Errou, velho. Que que é isso, mano? Prolan deu uma entregadinha porque não ajudou o J.W., né? Não ajudou. Vamos nessa. A Virtus Pro aqui eu não vou nem falar nada, cara, porque foram insano. Ai, ai, ai. Caraca, que entre. Foda, velho. Que entre, galera. Que entre. Meu Deus, o que tem passando aqui na frente? Acho que era estacionar. Só pode. É o mesmo? Vamos nessa. Vamos nessa, que agora é o último. Último clipe, meus bons. Foi 2 a 0. Foi 16 a 8 esse mapa aqui. Então eu sei que a VP vai ganhar esse round. Ou é o Jamie que vai ganhar ou é o Buster. Acho que é o Buster. A QHE, mano. Fomeu. Pessoal ficou ali tacando bombinha, tacando bombinha aqui e ali. Os caras se aproveitaram. E o cara ali foi, pum, matou os dois. Easy peasy. Galera, CSGO React foi esse. Eu sei que foi longo, eu sei. Mas, querendo ou não, teve muita partida nessa última semana. essa próxima agora vai ser mais curtinha. Logo mais aí no meio da semana eu trago os próximos campeonatos, ok? Galera, vou ficando por aqui. Deixa aquele like aí e se inscreva no canal se você não for inscrito. Seja muito bem-vindo. Quem já é inscrito, ative o sininho e eu vou nessa. Galera, fico por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, 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 tchau.